Trata-se de mais um caso de violência doméstica grave, em que a vítima estava em cárcere e saiu escondida de seu companheiro de 17 anos para vir até a delegacia pedir socorro. Essa mulher já havia sido agredida, ameaçada por várias vezes pelo seu companheiro e tem um filho de apenas dois meses em casa. Diante da situação, tomamos as providências pertinentes e fomos até o local dos fatos, que é a residência do casal. Ao chegar lá, nos deparamos com um adolescente que estava extremamente agressivo e desacatou a mim e os demais policiais, chegando a cuspir no rosto de uma policial civil. Diante disso, procedemos voz de apreensão em flagrante ao adolescente. Ele chutou a viatura, resistiu à prisão e ainda desobedeceu às ordens. Diante disso, conduzimos até essa delegacia, estamos lavrando o alto de apreensão e já requeremos a medida de internação deste adolescente por ele. Ser um perigo para a vítima, bem como para a sociedade.